A número regimental declara aberta a 15ª reunião originária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 2ª Sessão Legislativa Originária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa e leitura de data da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 195 de 2023, no 2º turno, do qual designa o relator, o deputado Rodrigo Lopes. Passa a 2ª fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 8.256, de 2024, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de João Martins Cota, autor, deputado Gustavo Santana. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento 8.276, de 2024, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada a limpeza da área no entorno da rodoviária de Belo Horizonte. Autor, comissão de administração pública. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a 3ª fase do ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão, deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada a substituição das lâmpadas dos postos ao longo de toda a extensão da rua José Maria Pauliello, no bairro Ribeiro de Abreu, visando a garantir maior segurança para a comunidade. Também requerimento do deputado Betão, deputado que subscreve e requer, seja encaminhado à Copasa, pedido de providência para que proceda com a devida regularização e individualização dos hidrômetros, ao longo de toda a extensão da rua José Maria Pauliello, localizada no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, com vistas a garantir a adequada prestação de serviços. Requer ainda a realização de obras de drenagem, escoamento, captação e outras intervenções de caráter estrutural. Em votação, os requerimentos. Deputado Betão, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Amanda Teixeira, deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada urgência pública, conjunta com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e também Comissão de Minas e Energia, para tratar da gestão e dos impactos da cota 762 no Lago de Furnas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedir informações sobre o andamento do georreferenciamento dos perímetros de cinco propriedades nos arredores da barragem Setúbal, nos municípios de Genipapo de Minas e Chapado do Norte, iniciada em 20 de fevereiro de 2024. Requerimento também do deputado Jean Freire. Deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Agricultura, pedir informações sobre a implantação de um programa de monitoramento da qualidade das águas, incluindo parâmetros biológicos da barragem de Setúbal no município de Genipapo de Minas, uma vez que estudos realizados pela Universidade Federal do Vale de Aquechonha e Mucuri, publicado em 20 de março de 2024, apontam que existe concentração de fósforo e necessidade de monitoramento, considerando que o uso principal da água é o consumo humano. Em votação aos requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam perguntas como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Lohana. A deputada subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada ao prefeito de Bambuí, e pediu informações sobre as medidas tomadas em relação às denúncias protocoladas sobre o número 2078312 perante a Secretaria Municipal de Homem Ambiente e Desenvolvimento Rural, para resolver ou mitigar a situação crítica dos cães abandonados na usina Bambuí Bioenergia S.A., localizada na rodovia MG 827, quilômetro 10, zona rural, com relato de diversas doenças infecciosas e zoonóticas, como leishmaniosos, verminoses, entre outras. Em votação aos requerimentos, os deputados que aprovam perguntas como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulação com Fernando Ribeiro Burgarelli, prefeito do município de Santana do Riacho, pelos relevantes serviços prestados à sua comunidade, em especial pela sua gestão focada na melhoria da infraestrutura, educação e turismo, uma gestão que se destaca pela resolução de problemas na saúde e educação e infraestrutura turística, promovendo avanços significativos para a qualidade de vida dos munícipes. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam perguntas como se encontram, aprovado. Requerimentos também da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com Josefina Maria de Freitas, pelo seu apoio e dedicação em prol do desenvolvimento do bem-estar do município de Santana do Riacho, sendo um pilar fundamental na administração municipal, trabalhando em estreita colaboração com o prefeito e importantes projetos que impactaram positivamente a vida dos cidadãos de Santana do Riacho. Também em requerimento da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com a coordenadora estadual de defesa civil de Minas Gerais pela atuação exemplar no enfrentamento dos incêndios que atingiram a Serra do Cipó em agosto de 2024. A rapidez na resposta do planejamento estratégico foram essenciais para minimizar os danos causados pelo fogo e proteger vidas humanas, fauna, flora e patrimônios naturais inestimáveis e de inestimável valor. Também requerimento da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com o vice-presidente da Câmara Municipal, Bebel do Zé Juquinha, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade de Santana do Riacho. Requer seja dada ciência dessa manifestação à vice-presidência da Câmara Municipal do município de Santana do Riacho. Outro requerimento da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer, seja formulado voto de congratulações com o vereador Alberto Dutakis, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade de Santana do Riacho. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao vereador Alberto Dutakis, na Rua Rodrigues Caldas 30, gabinete 224, Santo Agostinho, Belo Horizonte. Outro requerimento da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer, seja formulado voto de congratulações com a vereadora Lúcia, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade de Santana do Riacho. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao vereador Alberto Dutakis, na Rua Rodrigues Caldas 30, gabinete 224, Belo Horizonte. Requerimento da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer, seja formulado voto de congratulações com o presidente da Câmara Municipal, Miranda Dutakis, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade de Santana do Riacho. Requer seja dada ciência dessa manifestação ao presidente da Câmara Municipal, na Rua Rodrigues Caldas 30, gabinete 224, Belo Horizonte. Requerimento da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com a primeira secretaria da Câmara Municipal, Patrícia do Doce, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade de Santana do Riacho. Requer? Ah, tudo está bem. Então, aqui, dando continuidade, requerimento da deputada Nayara, a deputada que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com o vereador Ramon Felipe, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade de Santana do Riacho. Ainda a da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com o vereador Silvio Henrique, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar também da comunidade de Santana do Riacho. Requerimento da deputada Nayara Rocha, a deputada que subscreve e requer, seja formulado voto de congratulações com o vereador Wilson da Saúde, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade de Santana do Riacho. Ainda a da deputada Nayara, requer, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com o segundo secretário Volta do Transporte, pela sua dedicação e liderança nos trabalhos legislativos, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento do bem-estar da comunidade de Santana do Riacho. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento da deputada Lohana, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Brumadinho, pediu de providência para que, a urgente regularização do abastecimento da água pela concessionária responsável pelo serviço no Jardim Casabranca, localizado em Brumadinho, que seja regularizado naquela localidade. Os moradores da região têm enfrentado problemas contínuos relacionados à irregularidade e à falta de fornecimento de água potável, que tem causado grandes transtornos e comprometido a qualidade de vida local. Em votação, requerimentos, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimentos de autoria, deputado Laleco Pimentel, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada urgência pública para debater os riscos e impactos para o desenvolvimento urbanístico de Ouro Preto e região, decorrentes da expansão da mineração de minério de ferro sobre o território da conhecida Serra do Botafogo. O deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada audiência para debater os riscos e impactos para o desenvolvimento urbanístico de Ouro Preto e região, decorrentes do processo de sondagem geológica na Serra de Ouro Preto, viabilizado pela empresa BHP Billiton Brasil, para pesquisa mineral em Siqueira Norte, com vistas a conhecimento e localização das ocorrências minerais, reservas de azidas e descrição das características dos minerais existentes. O deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater acerca dos impactos decorrentes do empreendimento de alto padrão, viabilizado no município de Coronel Fabriciano, oriundo da área vendida pela USE Minas, em desconformidade com as finalidades descritas na ZI, Zona de Interesse Econômico da região, buscando conhecer como aconteceram as operações de venda e loteamento para o mesmo e a sua consequente aprovação pelo município de Coronel Fabriciano e pela Agência de Desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Aço. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram, aprovados. Requerimento da deputada Nayara Rocha, deputada que subscreve e requer, seja formulado o voto de congratulações com a Coordenadora Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais pela atuação exemplar no enfrentamento dos incêndios que atingiram a Serra do Cipó, em agosto de 2024. A rapidez na resposta e o planejamento estratégico foram essenciais para minimizar os danos causados pelo fogo e proteger vidas humanas, fauna, flora e patrimônios naturais de inestimável valor. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação, a Coordenadora Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, na Rodovia Papa João Paulo II, 4.143, 10º andar de fio Xiradentes, na cidade administrativa em Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Laleco Pimentel, ou seja realizada, deputado que subscreve, requer que seja realizada visita à área de retomada de terras do povo indígena Puri, no município de Itueta, para conhecer as condições em que se encontram as mais de 40 famílias desse importante povo nas proximidades da usina hidrelétrica de Iaimores. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Passo à presidência, deputado Laleco, para apresentação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão número 10.869, de autoria do deputado Cristiano Silveira. O deputado requer que seja realizada audiência pública para debater a implementação da Lei nº 24.789, de 6 de junho de 2024, que prevê a criação de centros de referência para as pessoas com transtorno de espectro do autismo, TEA, com vistas a garantir a regionalização do atendimento às pessoas com TEA nos municípios mineiros. Requerimento 10.870, também do deputado Cristiano Silveira, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos das queimadas e das condições climáticas extremas dos municípios mineiros e as estratégias para enfrentamento e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, com vistas a garantir as condições de vida e o desenvolvimento das cidades. Requerimento, sem número, de autoria do deputado Cristiano, requer que seja realizada audiência pública para debater o projeto de Lei nº 195.2023, que institui a política estadual de produção social da moradia por autogestão. Os requerimentos estão em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado, presidente dessa comissão, Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Leleco. Dago, deputado, se há matéria ser apresentada nesta fase. Com a palavra, deputado Leleco. Aproveito a oportunidade, deputado Cristiano, presidente do Partido dos Trabalhadores, bem como também da presença do deputado sempre presente, deputado Rodrigo Lopes, que representa União Brasil. Terminamos um pleito eleitoral importante. O resultado das eleições, eu não tenho dúvida, são de muitos frutos colhidos pelos partidos, parabenizá-los também por estarem à frente. E o que demonstra também que a urna eletrônica realmente, ela é aliada da democracia. Eu acho que até o inelegível e inominável que condenou a urna, teve que se mostrar votando numa urna. Então a gente parabeniza a justiça eleitoral pela organização e nós todos que acompanhamos o estado de Minas Gerais. Se teve problema é que os candidatos resolveram disputar, mas a justiça eleitoral esteve ali para computar aquilo que é desejo do povo. Portanto, seguimos para um segundo turno, onde a gente reafirma a democracia, a comissão de assuntos municipais. Então, eu acredito que era importante fazer esse registro ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, pelo brilhantismo e organização com que conduziu as eleições nos 853 municípios de Minas, bem como também da participação legítima dos partidos. Por fim, durante o pleito eleitoral, deputado Cristiano, deputado Rodrigo, nós tivemos uma retomada indígena numa terra que pertence aos ancestrais, aos povos puri. Eu tenho alegria de ter um projeto de lei nesta casa que renomina o parque estadual, hoje chamado Serra do Brigadeiro, para Serra dos Povos Puri, e uma terra que aquela criminosa que não pagou pelo crime e que continua agora a ameaçar o território de Ouro Preto, a BHP Billiton, a Samarco e a própria Vale, nesse período aprovaram mais empreendimentos minerais ainda, sob cidades, sobre cidades, em cima de territórios urbanos, sem nenhum escrúpulo. Então, esta retomada indígena puri que ocorreu com cerca de 40 famílias na localidade da usina hidrelétrica de Aimorés, ela é para nós uma forma de resiliência, resistência e cabe a nós, nesta visita técnica que é aprovada, podermos também trazer maiores informações na defesa desse povo tradicional, povo ancestral, que retomou com legitimidade um território que agora não só serve para a exploração, a exaustão da mãe terra, mas também ameaçar as águas, o rio. Quero lembrar que ontem em Congonhas nós tivemos essa tristeza da tomada da poeira, que eles chamam de partículas sólidas no ar, coisa bonita, então vai lá, mas vai de máscara para Congonhas. E amanhã, deputado Cristiano, deputado Rodrigo, realizaremos na comunidade de Santa Quitéria, cujo decreto do governador mandou desapropriar sem esta consulta prévia, livre e informada, retirando ali 261 hectares da comunidade de Congonhas. Vocês têm conhecimento? São 261 campos de futebol, dentre eles comunidades centenárias, como a de Santa Quitéria e outras tantas, que têm ali acesso à água, à história e o direito à vida. Portanto, convidá-los também, porque esta audiência pública se faz também pela Comissão de Assuntos Municipais. Obrigado, presidente. São minhas considerações, talvez aqui uma crônica das eleições e do cotidiano da vida ameaçada pela mineração. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, deputado Rodrigo. Deputado Cristiano, deputado Leleco Pimentel, uma alegria retomar aqui na Comissão de Assuntos Municipais as nossas reuniões nesse período pós-eleições municipais. E nós podemos dizer que essas são as eleições mais importantes do nosso país, do nosso estado de Minas Gerais, principalmente Minas, um estado com 853 municípios, municipalista por natureza, e a gente pôde ver aí a população indo às urnas, escolher seus vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, além daqueles que ainda têm segundo turno. Como dito aqui pelo deputado Leleco, alguns lugares os ânimos são mais elevados, a briga, disputa, um pouco mais de acaloramento no processo, mas é a democracia. A gente vive esse momento onde as pessoas podem escolher. Quem não gosta de eleição, não gosta de democracia, quer ser, com certeza, soberano dentro do processo. A democracia nos leva à avaliação das urnas, ao tribunal das urnas, que é feito pela população. Quero aproveitar de maneira muito rápida para cumprimentar aqui os prefeitos eleitos que têm alguma ligação com o nosso mandato, o prefeito eleito de País, o Itamar, o prefeito reeleito de Paraisópolis, o Everton, o prefeito eleito em Piranguinho, o Paulo Renato, o prefeito reeleito em Ribeirão Vermelho, o Hélder, o prefeito reeleito em São José do Alegre, o Paulo Sérgio, o prefeito reeleito em Sapucaí Mirim, o Nilcinho, a prefeita eleita de Senador José Bento, a Andréia, o prefeito eleito em Seritinga, o Dudu, o prefeito eleito em Três Pontas, o Luizinho, o prefeito eleito em Bom Jesus da Penha, Rony, a prefeita eleita de Borda da Mata, Tati Cobra, prefeito eleito de Brasópolis, o Júnior Torres, prefeito reeleito de Caldas, o Ailton Guler, o prefeito eleito em Carmópolis de Minas, o Celinho da Saúde, prefeito eleito de Coqueral, Renato Coruja, o prefeito eleito de Corrego do Bom Jesus, João Gabriel, prefeito reeleito de Delfim Moreira e de Huberto, prefeito eleito de Guapé, Tiago Câmara, prefeito eleito de Bertioga, o Juquinha, prefeito eleito de Ibiracil, César da Estância, o prefeito reeleito de Puyuna, o Hélder, prefeito eleito de Itajubá, Rodrigo Rieira, prefeito eleito de Tamogil, Rogério, o prefeito eleito de Lambari, membro da nossa assessoria parlamentar, Leonardo Framil, prefeito jovem de 26 anos, eleito prefeito de Lambari, prefeito reeleito de Maria da Fé, o Adilson, prefeito eleito de Monticião, Juninho Zucato, prefeito reeleito de Munhoz, o Verdão, o prefeito reeleito de Alteroso, o Marcelo, também o prefeito eleito em Cariaçu, o Netinho, e o prefeito reeleito, juntamente com o vice nosso em Quartel Geral, o Badarô. Então, uma eleição que trouxe aí uma ampliação das nossas bases de trabalho. Com o estando de prefeito que você cumprimentou, você está reeleito também. 28 prefeitos, tem muito trabalho pela frente, quem chegou aqui com 3 prefeitos agora tem muito trabalho, muita base para atender, além daqueles municípios também que a gente tem que deixar aqui, aqueles que disputaram as eleições, infelizmente não foram eleitos, mas contribuíram para o processo democrático. É óbvio que todo mundo disputa para ganhar, mas quem também não consegue êxito, ele certamente está contribuindo para o processo democrático, na minha cidade de Andradas nós disputamos com o Márcio Teodoro pela União Brasil, que obteve 36% dos votos, não foi eleito, mas marcou sua posição, levou a proposta, eu cumprimento aqui a prefeita, que foi reeleita com 45% dos votos, e assim como cumprimento todos os vereadores e vereadoras, também relacionados ao nosso mandato, cerca de 200 parlamentares municipais, que a gente vai ter que atender muito nos próximos anos, mas a gente está feliz por ver esse processo democrático acontecendo, eu acredito muito no municipalismo, que é lá onde as coisas podem ser resolvidas. Então, agradeço, senhor presidente, pela oportunidade, e vamos seguir firmes nesse ano de 2024, em busca do próximo ano de 2025, já com a renovação dos municípios de Minas Gerais. Presidente Cristiano, desculpa só, porque é verdade, a gente poderia aqui discorrer numa nominata, e para mim foi muito especial a vitória do prefeito Ângelo Oswaldo em Ouro Preto. Sem dúvida alguma, nós tivemos uma eleição acalorada, onde as disputas se colocaram, e claro, tem que destacar que fake news e outros elementos muito ruins, e que vão aí evando hoje o processo eleitoral também, acabaram ocorrendo. Mas a decisão foi do povo, foi soberana, então parabéns ao prefeito Ângelo, a vice Regina Braga, que se reelegeram também no município de Ouro Preto, eu creio que na outra oportunidade a gente vai poder fazer como o Rodrigo aqui, eu não tenho essa alegria de ter essa quantidade de prefeito e vereadores, não, mas eu desejo que ele faça uma boa divisão das emendas parlamentares, para dar um pouquinho para todo mundo. Obrigado. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.